Eu queria agradecer ao pastor Moisés pela oportunidade de poder estar aqui Nessa vigília muito abençoada Eu queria que você virasse para o seu irmão e dissesse para ele assim Como você está bonito hoje Por mais que seja pela fé, você pode dizer para ele Como você está bonito hoje Eu estou acompanhado de alguns amigos meus Leandro Pastor Wellington Soares E meu amigo Alexandre Mariano Sou casado Tenho um filho de seis anos E eu queria nessa noite adorar Jesus com vocês, amém? Quantos de vocês tem sonhos aqui nessa noite? Quantos aqui tem sonhos nessa noite? Quero que você levantasse suas mãos para os céus Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Tentando ver meus sonhos cancelados Diga Lázaro Lázaro ouviu a sua voz Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer 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 Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nesta morte Vem, Senhor, vem Muita é poder O meu sonho Vem, Senhor, vem E me leva além Eu vou dar tua mão pro céu e diga o que estou sentindo Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Vem, Senhor, vem Ninguém é como o nosso Deus Você pode dizer ninguém 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 é como ele Não, não, não Ninguém Diz É como o nosso Deus Diga ninguém é como ele Ninguém Levante sua mão pro céu e diga o que é de mim Ninguém É como o nosso Deus Eu vou dar tua mão pro céu e diga o que é de mim O meu sonho Eu vou dar tua mão pro céu e diga o que é de mim Eu vou dar tua mão pro céu e diga o que é de mim Há uma nuvem de glória sobre este lugar Levante sua voz, adora ao Senhor Você quer batizar de outras línguas, comece a adorar ao Senhor Porque Ele está aqui neste lugar Te louvarei Te louvarei Eu vou dar tua mão pro céu e diga o que é de mim Não me importam assim Com chance Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Diga eu te louvarei, Senhor Te louvarei Não me importa, mas sim Eu te adorarei Eu te adorarei Somente a ti, Jesus Deus está aqui Cante Não sei como a que eu cresci 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 Diga a Deus que está aqui Levanta a tua mão e diga a Deus que está aqui Diga que Deus está aqui Não sei como a que eu cresci Não sei como a que eu cresci As minhas mãos eu quero levantar Eu vou te adorarei Meu coração eu quero te dar E antes que eu puder eu voltar Quanto são as tuas mãos, pro César Diga as minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar Diga as minhas mãos, pro César Muitos de vocês aqui acompanharam a tragédia que aconteceu por esses dias E eu tinha um amigo meu que estava dentro daquele avião que caiu O pastor Moisés Eu conversei com o pastor Moisés E ele tinha 21 anos Ele estava jogando na Chapecoense Ele estava jogando na Chapecoense Eu lembro que Quando ele foi Quando ele decidiu aceitar Jesus Tudo foi muito rápido na vida dele Ele nem tinha batizado ainda o pastor Moisés Ele já estava pregando E nós olhávamos pra ele E ele era um menino muito, muito sedento pela presença de Deus Menino de 21 anos Certa vez ele saiu do Grêmio E eu lembro que ele falou pra mim assim Negão, eu vou largar o futebol e eu vou virar pastor Não quero mais futebol Porque o coração dele ardia pela obra de Deus Semana passada eu tinha falado com ele e tinha falado Negão Nas férias agora vamos fazer alguma coisa, vamos se ver Ele sempre ligava pro pastor Wellington e falava Pastor Wellington Dá umas balas aí Umas balas é umas Uns terra né Que a gente usa Umas revelações isso E nessa viagem agora o Senhor guardou ele Eu escutei muitas pessoas perguntando pra mim assim Leandrinho, onde tá Deus agora nessa hora? Onde que tá Deus nessa hora? E eu falei ontem numa reunião que nós estávamos ministrando Deus Ele está no mesmo lugar Quando o filho dele morreu Deus ele não é pra ser questionado Eu entendi que Deus ele é pra ser glorificado A nossa carne dói Porque nós somos humanos Como acabamos de cantar Eu falei com o irmão dele Eu falei Gui A maior certeza que nós temos É saber Que um dia nós vamos nos encontrar com ele Se Deus fizer Ele é Deus Se não o fizer Ele é Deus Se não o fizer Ele é Deus Se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus Se tudo Se tudo Ele é Deus Mas se Pega na mão do seu irmão que tá do seu lado pra eu encerrar Pode fechar o corredor aqui, irmãos Isso Há um tempo atrás Eu fiz uma canção Eu queria compartilhar ela com vocês Essa canção Ela fala sobre muitas das vezes Nós precisarmos de um abraço de pai E não temos Mas a palavra de Deus Mas a palavra de Deus nos diz Que o Senhor Ele é o nosso pastor Ele não nos faltará Pode faltar alguma coisa na sua casa Assim como já faltou na minha Mas a presença do Senhor Mas a presença do Senhor nunca vai faltar nas nossas vidas Acho que você não entendeu Levanta a mão do teu irmão pro céu e diga pra ele A presença de Deus Nunca vai faltar Dentro da sua casa Na sua vida Vou ensinar pra vocês Essa música é assim Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Vamos cantar junto Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Não aguento mais viver A dor é insuportável para mim Tudo dá errado em minha vida Por isso hoje eu estou aqui Tenho chorado tantas vezes De joelho já não sei mais o que pedir Olha pra mim, Senhor Derrama a tua cheque Que nada em mim Diga me abraça Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Oh, Deus Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto Amigo, existe uma saída Uma resposta, uma solução Seu caso tem cura Tem remédio para a sua dor E começamos por parte Por seu coração Olhe pra cruz É preciso primeiro Sarar suas feridas Olha o que o Senhor diz pra mim, pra você Você tem valor Tem dignidade Só guarde o que é bom Não guarde o que é maldade O Senhor tem chorado com você Por isso vamos juntos dizer Diz Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Levanta a mão do seu bom lá em cima Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Levanta a mão dele Diga, me abraça, diga Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso tanto de ti Abraça a pessoa que tá do seu lado Escolha uma pessoa e abraça ela Diga pra ela Você não está sozinha nessa, não Você não está sozinha nessa batalha, não Pode todo mundo se esquecer de você Mas eu estou contigo Preciso tanto de ti Vamos aplaudir o Senhor, amém? Amém?